Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje os meus bruxos do gameplay é de Shen, suporte de bruxões. Vamos embora aqui, galera, que quer trabalhar no invades, cara. Vamos lá, a gente tá aqui com uma Kalista de ADC contra um Double ADC, guys. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Começamos como? Tomando tudo na cara. Eu pego, hein. Quem é que a galera quer pegar aqui? Ih, rapaz, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Correu! Correu! Tive que flechar. Sai, galera. Oh, gastei meu flecha. Sai, filha-mãe. Segura, hein. Vamos ter que fazer, cara. Olha, olha. Ignite. Ignite, filha-mãe. Pega! Pega todo mundo! Peguei. Um Deus. Olha, olha. E aí, filhão? Onde é que você vai? Aí, pega! Pega aí! Dá-lhe, guri bom! Dá-lhe, meu guri! É isso aí, família. Acabou o jogo. Acabou! É FF. ACF. ACF. Certeza, velho. Vamos lá, dá um... Dá um... Ih, não tem como... Não tem como... Ele vai ter item. Vai ter item. Tá cheio de item. Vamos embora. Vamos lá, meus bruxos. Depois desse começo aqui, maluco, das ideias. Deixa o teu gostinho, cara. É bem importante deixar o teu gostinho. Se tu gosta dessas gameplayzinhas, assim, de suporte na boss lane, né? Se eu gosto... Se você gosta de Shen, cara, no geral. Eu vou trazer mais gameplays aqui. Ih, cai. Ai, ela me matou. Ela me matou, velho! Show. Trazer mais gameplays aqui se você quiser, tá? Então deixa o teu gostinho aí, que é bem importante. O quê? Aí meme, né? Meme! Como é que eu errei isso? Vou morrer. Vou morrer! Cara, vou morrer... Cara, sei lá, família. Caralho. Ele curou, hein? Não sei quem é que curou ali. Dá-lhe. Opa, acabou, hein? Acabou, Carista. Eu não sei quem é que curou. Acho que foi essa que curou. Quase! Quase! Tá bom. Vamos lá, família. Ele vai pular pra cá, ó. Pular pra cá. Ele vai pular pra cá. Certeza. Ai, caizada. Se você me ouve... Beleza, meus bruxos. Pega Notting. Tomou 4 assistência, cara. Quero meu nível 3. Me pega nível 3 e acabou com os caras. Segura. Segura, 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 segura. O cara tá nível 1 ainda, tá ligado? Ah, meu filho. Ah, meu filho. Oi, Ash. Oi, Ash. Como é que vem? Ash, como é que vem? Ai, não deu pra passar o negócio. Ah, marking nada. Ashzada. Criminosa. Vambora. Deixa eu farmar aqui. Tenho que farmar o meu item de suporte. Será que a gente... É a gente dive, né? Ali! Esse jogo aqui tá zicado pros caras Ih, o cara já voltou, velho Voltou corrente Ó Dá slowzinho nela Dois segundos aí Ah, ela tá correndo, velho Aí não tem graça Molho uma Molho outra Opa É treta? Mataram Tá alegorizada Cai de olho nesse... Oi Oi Caçando a gente Ah não, né, filho? Aí vou falecer aqui Nossa, tô vivo Tô vivo Pra matar? Ali O que que os caras tão fazendo, velho? Como assim? Tô entendendo nada Tão ganhando um monte de kill aqui de graça É melhor, né? Vamos usar Bora B Nossa Nossa Vou fazer o que aqui, bruxões? Vou fazer? Eu tava querendo fazer primeiro esse itemzinho aqui, né? Mas vamo... Vamo pegar aqui, é... Armadura Bota E vambora Tão quase nível 6 Ou ver... Ou vou esperar Belê Eu vou lá pra volta porque eu tenho que pegar nível 6 Nossa, tá tudo muito forte Vou fazer a manopla Pra dar aquele slowzinho maroto A gente podia fazer... Virtude Mas vamo... Vamo fazer manopla mesmo Segundo spell aqui Segundo item Segundo spell Vou fazer... Esse que ainda dá... Deixa eu ver... Ele ainda dá aquela passiva boa contra Ashe? Contra tropas, inimigos monstros e molar... Não... Era bom esse item, cara Contra a slow, tá ligado? Eu não sei se agora é outro Não sei... Bom, eu tenho que fazer esse item aqui E esse item aqui, tá? Morreu já Vem cá Dale Confia no meu ADC, né? Confia que o cara não ia mentir na mão Vamo embora, família Tá free Free kill Free kill aqui na... Na Boston Lane Tá bom Vou pegar uma barricadinha aqui, na moral Eica ali Ela mata Falei Barricada, barricada Dale, só queria barricada Sai Essa Ashe Na moral O Yasp ficou neutralizado, né? Tá bom Fugor Espera aí um pouquinho, vamo lá Deve ter pegado meu nível 6, cara Urgente A gente tá um nível acima dos caras, né? Mas... Cara, essa Ashe... Essa Ashe... Tá free Demais Cê é loiro O Yasu O Yasu, o Yasu Esse Yasu é bom, hein? Ele não é ruimzinho, não Beleza Morreu? Morreu Calista Calista tá muito forte, cara Ela tá com 13 kills, maluco 13 kills Maluco Só o Yasu pra parar ela Tá ligado? Vou pegar aqui um nível 6 Porque meu time tá feedando Cês tão vendo, né? Todo mundo começou forte Só a Calista Que tá dando conta Eu e a Calista, no caso, né? 10... Ô, maluco 10... 10 assistência é muita coisa Tô de ult agora Vou ficar aqui, na real Ah, tem Ward aqui, véi Deixa eu ver Eu não quero usar a ult em ninguém Quero guardar pra Calista Porque a Calista tá muito forte Não, que a gente tá descendo A gente tá descendo A gente tá descendo Vamos atacá-los É agora Tá bom Vixi Vixi Putz, cara É shieldzinho Pô, eu tentei segurar ali a... Ah, me untiu ver Me untiu, me untiu Sai, sai Hehehehe Tá zedando o joguinho, família Tá zedando o joguinho Meu shield ainda não tá forte, tá ligado? Preciso... Farmância, preciso de Farmância Vem cá Vem cá Vem cá, guri Vou pegar Stalon, véi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou ficar aqui ainda Tá de boa Só que a Calista tem que parar de andar sozinha assim, tá ligado? Ela tem os bichinhos, cara E ela ainda tem ult, né? Será que tem um Yasu por aqui? Tá beleza Ó, você tem ult, cara A gente pega, hein Cadê Ash? Cadê Ash? Cadê Ash? Tá ali Isso, zoizada Isso! Desce! Calista não vai ficar aqui, não Vamos agir, tem uma antena Hehehehe Nem doido que eu vou pra cima delas Ata mais com a... com os dash Boa Você pediu pra eu morrer, né? Acabou Vamo lá Hehehe Do bot lane que tá até sem graça já, velho Opa Será? Será sim? Não Vamo lá Entendi Nossa Cara Esse dive aqui dessa bot lane é um absurdo, velho Um absurdo Olha isso Eu podia até ter, tipo assim Eu podia até ter iniciado, tá ligado? A torre focava em mim, ela me ultava Pum Acabou Saca? Simples assim Bora, bora Zoe, boa Bora Bora Zoe, boa Tô contigo, tô contigo e não abre Tô contigo e não abre Peraí Peraí Tem que ver as oi também, né? Calma Peraí Hahahaha E aí Ela não Ui meu shield aqui deve tá absurdo Que isso? Minuto Meio Tá bom Tá bom Queria só Queria só a kill nele É Vamo ver Pega isso Vou fazer O corte escuras Vou fazer um corta cura e vou pegar um coração congelado Na moral Esse asco Não, pega o corta cura e fazer Pressagem handwing Não, tem que fazer, ai velho Esse asco Tá perigoso O pior é que tipo assim O meu shield escala com vida e AP Mas Não, eu tô fazendo muita vida, tá ligado Quatrocentos, duzentos, trezentos Aqui seria, ah aqui não tem vida Ah aqui tem Então vamos pro handwing Esse aqui não seria ruim, né Vamos pro handwing Que vai dar vida pra nós Tá ligado Importante Vamo lá, e aí amigão Onde que você vai Tadinha da zoe, cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer, tá ligado E as flechou E as flechas Tá bom Será que o meu time perde isso aqui ainda, velho Eu achei que era impossível Tá bom O cara levou lá Que importa Vamos agir com cautela 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 Um roubo de vida que esse cara tá Não troco ele não Opa Opa Ah, filho da mãe cara, que filho da mãe velho, o cara não me deixa, tá ligado? Entendi, ah, ele tá mudindo aqui velho, que filho da mãe velho, os caras tão full da vida comigo né, não é possível. O cara flechou cara, vocês veem a audácia do maluco, corta cura né, que eu preciso, urgente, e além disso, a gente vai precisar de uma handwin cara, ah, foi FF, então é isso meus bruxos, espero que vocês tenham gostado dessa aqui, playzinha de cheio em suporte, se tu gostou deixa o teu gostei aí, compartilha com o teu amigo no Whatsapp e no Discord, tamo junto, e um forte abraço. Tchau 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 Tchau